Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Sendo bem, Franco, dá pra sonhar com o título de Campeonato Brasileiro? Você acha que o São Paulo consegue conquistar um Campeonato Brasileiro? Título esse que não ganha desde 2008, são muitos anos aí, São Paulo pode reconquistar o Brasil. Queria ouvir de você, você acha que dá? Acho que dá pro São Paulo, quem sabe, nessa gestão de elenco que o Meio Dia tá trabalhando bastante, que frisa bastante em suas coletivas. Será que dá pro São Paulo brigar? Dá, aqui que eu vou falar. Dá, mas temos que saber, porque quando vai afunilando, Felipe, as competições, São Paulo vai passando de fase, Libertadores, Copa do Brasil, qual vai ser a gestão do Zubiodia? O que vai ser prioridade pra ele, o que é prioridade pra diretoria? Eu já falei várias vezes, o Campeonato Brasileiro é o campeonato do meu coração. Por quê? O São Paulo é tricampeão brasileiro, né? O São Paulo é Hexa, mas é tricampeão brasileiro 6, 7, 8. E eu acho que, eu acho não, tenho certeza que eu poderia ter feito parte do plantão em pelo menos um deles. Em pelo menos um deles, ou 7, ou 8. Em 2006 eu quis sair pra jogar, e como de fato joguei, e poderia ter voltado, mas não voltei, enfim. Então é um campeonato que eu gostaria de ver o São Paulo brigando pelo título, e acho que tem condição. Por quê? Porque eu não vejo um time que você fala assim, porra, hoje, esse ano, fodeu. O Atlético tá atropelando, o Flamengo, ninguém tá dessa forma. Tá muito equilibrado, tá muito equilibrado. E eu vejo o grupo do São Paulo bem equilibrado pra isso tudo. Pra buscar, porque o campeonato brasileiro é diferente de mata-mata. Mata-mata é aquele tiro, que pô, você vai lá, arruma empate aqui, você... Não, o brasileiro você tem que ter uma constância, você tem que ter aquilo, tudo que eu já falei no começo. É diferente, porque o formato do campeonato é diferente. Mas eu acho que o São Paulo tem. Tem sim. Começou mal, perdendo em casa, aqueles detalhezinhos que eu falei. Começou, mas hoje já recuperou, já venceu duas fora. Voltou a ganhar em casa. Então, tem, tem sim. Eu torço muito pra isso, cara. Eu quero ver da arquibancada o São Paulo campeão brasileiro, cara. Quero muito. Tenho muito esse desejo. Pô, não me pergunte o que eu preferiria. Se é brasileiro, se é o tetra da Libertadores, ou se é o bi da Copa do Brasil. Não me pergunta que... Eu não vou saber te esplanar aqui, te dar uma explicação do que eu gostaria de ver mais o São Paulo esse ano. Mas, cara, o brasileiro, totais condições. Essa é a manutenção, entendeu? Aí você joga contra o Inter fora. O próximo jogo contra o São Paulo é contra o Inter fora. Fora, mas não é no Beira-Rio. Fora, com o Inter cheio de problemas. E a gente sabe muito bem. O Inter também perdeu vários jogadores aí pra... Os dois principais atacantes pra Copa América. Um pra Colômbia, outro pro Equador. Então, já é um time que a gente também tem que ver diferente pra enfrentar. É um bom time, é um ótimo time. Mas a gente tem que ver de uma forma diferente pra enfrentá-lo. Buscando uma vitória. Um empatezinho ali no final. Porra, ótimo. Vamos pra cima, que lá em casa nós vamos ter que amassar eles. Entendeu? Então, cara, eu vejo o São Paulo com um elenco qualificadíssimo pra buscar o Campeonato Brasileiro. Alguns ajustes devem ser feitos. Eu acho que a gente teve bastante sorte com a expulsão no primeiro tempo de um jogador do Cruzeiro. O jogo tava ruim. Mesmo com a zero, o jogo tava ruim, que eu quero dizer, tava aquele jogo difícil, jogo chato. Um jogo com o adversário, mesmo em casa, com 45 mil, tava pressionando. Tava ali rondando a área do São Paulo. Isso que me preocupa, entendeu? Fora de casa, pode complicar, pode machucar mais. Entendeu? Então, esses detalhes. Mas eu afirmo que tem condição, sim. Não vejo um time muito superior ao São Paulo. Não, não tem como tirar do Flamengo. Não tem como tirar do Palmeiras. Não tem como tirar do Botafogo. Não, não. Não vejo nada disso. Não vejo nada disso. O São Paulo pode fazer frente contra todos eles, em qualquer lugar. Mesmo fora de casa. Eu concordo, eu concordo. Hoje o São Paulo, o São Paulino, vê os outros times que, por mais que tenha um elenco melhor, isso é indiscutível. O elenco do Palmeiras, do Flamengo, do Galo, hoje são superiores ao do São Paulo. Só que, analisando o futebol jogado, você para pra assistir o jogo do Palmeiras, você para pra assistir o jogo do Galo, o do Flamengo, você fala, o torcedor sente. Fala, cara, não tem nada muito diferente do São Paulo. Não tem ninguém muito acima. Mas, hoje, o futebol brasileiro, esse ano, está muito parelho. Muito parelho. Em anos anteriores, o mais claro, na minha opinião, era 2019, do Flamengo, que parecia que era outro esporte que ele jogava. É verdade. Boa, boa. Hoje é todo mundo muito igual. Hoje você vê o jogo do Galo, é muito parecido com o do São Paulo, o do Palmeiras, o do Flamengo, que hoje são, na minha opinião, os melhores times do Brasil, são esses quatro. Acho que não tem pra onde a gente tirar. Até o próprio Bahia, do Rogério Senni, que vem surpreendendo. Mas não tem jogo ganho, não tem jogo perdido, diria, entre esses quatro times. Isso que também me tranquiliza, até mesmo pra Libertadores, que no caminho do São Paulo, tem possível Palmeiras nas quartas. Claro, se o São Paulo avançar no Nacional. E avançando, as oitavas e as quartas, tem um possível Flamengo na semi, e um possível Galo na final, ou o River Plate. me tranquiliza isso. Porque eu não tenho, hoje, o torcedor de São Paulo, e eu acho que até o elenco, não sente tanto... Olha pra esses times e fala, pô, se pegar o Palmeiras, a gente tá eliminado. Não. Se pegar o Flamengo, a gente tá eliminado. Não, hoje não. E eu acho que isso é muito... Acho que isso é um fruto da Copa do Brasil do ano passado. Porque ano passado, tinha muito disso. Tinha muito São Paulino. Quando cai nas quartas, contra o Palmeiras, diz, ah, perdemos, valeu. Lutamos até aqui, vamos ser eliminados agora. Só que não. São Paulo passa do Palmeiras. Aí pega o Corinthians. Ok, o Corinthians tinha um time muito mais fraco, então não tinha tanto esse sentimento. Mas na final contra o Flamengo, muita gente tinha esse sentimento. Mas contra o Corinthians, tinha um negócio na cabeça do histórico. O histórico de uma camata não era favorável, daí tinha isso na cabeça. Exato, exato. Aí o São Paulo foi e venceu. Aí chega na final contra o Flamengo, muito torcedor do São Paulo fala, pô, perdemos. Chegamos até aqui, vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia de novo porque é o Flamengo. Só que aí o São Paulo vai e vence. O Flamengo vence lá do Maracanã. Então, essa Copa do Brasil deu uma virada de chave. No elenco, eu notei. E na torcida, eu também notei isso. Então, acho que isso é muito importante para o time. E dá para o São Paulo brigar. Eu acho, eu acho. O São Paulo tem time para ganhar, no mínimo, um título. Não sei qual. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Eu, se fosse para escolher um, eu consigo escolher diferente do... Não, eu escolheria a Copa Libertadores. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora.